E aí é top galera, LK do Tio Beto. Galera a gente tava passando aqui, a gente viu esse caminhão no posto aqui, aí resolvendo dar uma parada aqui pra ver né, tirar umas ideias também, esse aqui já é interculadão também galera, esse caminhão é bem famoso galera, Tio Beto é filé cara, acho que é um dos mais da hora aí do Brasil aí, show demais mano, você tá doido, ó, tudo no alumínio, tancão de alumínio, ó que da hora aquela gavetinha embaixo da gabine ali do 113 frontal, ó a portinha na gabine também galera, do 124, da hora, você tá doido, só não vou ali gravar ali galera, porque vai que o motorista tá aí por perto vendo aí, fica Fica chato né Ah, é só o filete da grade, Paulo? Porque o meu lá não é interculado galera, eu mais pra frente queria botar um intercooler, então a gente quer tirar a ideia, entendeu, ver como é que os caras fizeram e tal É, só os faróis tinham que ser redondos, é verdade, mas mesmo assim, o dono tá de parabéns, esse caminhão é top demais, mano, você tá doido Positivo? Aham, cora quezinho de inox aí embaixo Do que que é aquele pinho, ó Show, show, show galera Esse caminhão aí galera, é só gabine delicada mesmo, porque o resto é tudo 113 e os diferentes, eixo dianteiro e traseiro é tudo 124, mano Aí tem pressão pra caramba Positivo galera? Vamos voltar lá pro seu Silvio A gente veio comprar os parafusos aí galera, pra fixar bem as portas, quero comprar todo o parafusinho novo Pra não ter erro naquelas portas A gente tava passando e encontramos ali galera, só paramos pra mostrar pra vocês aí, beleza? Bom, então vamos lá galera, vocês viram os últimos vídeos, tamo acertando as portas Nossa, deu bastante trabalho, ainda tem umas coisinhas pra fazer aqui ainda Mas hoje a gente quer passar o fundo nela ainda E como eu falei pra vocês, a gente saiu pra comprar uns parafusos Pra deixar mais garantido, já que a gente vai acabar de mexer nessas portas hoje Eu fui lá e comprei os parafusinhos tudo novo Pra tá trocando ali da... Das dobradiças Pra depois daqui nunca mais precisar mexer nisso aí galera, beleza? Ó, comprei parafusinho de aço, tá? Que o parafuso de aço é bem mais resistente do que os outros Esse aqui é o original do LK, ó Vocês podem ver que ele até tem uma pontinha Mas eu não encontrei com essa pontinha Só encontrei ele assim Mesmo tamanho, mesma rosca, tudo, beleza? Comprei a velhinha, comprei uns desengripantes aqui que achei barato Aí já aproveitei, já comprei, 3 reais cada um, ó Meu tubo é pequeno, mas eu fiz as contas Dois tubos desse aqui, ó Dá a mesma quantidade de um tubo grande Como é 3,50 cada tubinho desse aqui Então dois tubinhos desse aqui dá 7 reais, né? Esse aqui vem 150ml Então dois desse aqui já dá um de 300ml Que o valor é de 13 a 14 reais Então eu comprei 4 que deu a mesma quantidade do que dois tubos grandes Só que eu paguei os 4 com o valor de um dos grandes Beleza? Ó galera, agora sim, vocês estão vendo lá dentro, ó Tudo parafusinho novinho Então aqui já não incomoda mais E o que eu vou fazer depois quando tiver tudo pronto, galera? Depois de pintado Eu vou jogar ali graxa por tudo e por dentro aí, galera Vou comprar aqueles spray Spray de graxa, sabe? E quero caprichar bem aqui nos parafusos Aqui por dentro, aqui por baixo, aqui dentro das calhas Aqui também, que é onde que apodrece, né? Para a água Os buraquinhos aqui estão tudo abertinho Tudo certinho como tem que ser, galera Para não empossar a água, tá ligado? Tá ligado? É que nem se você ia falar, tá ligado? E depois quero meter ele graxa, galera Para não ter o risco de ficar Apodrecendo de novo Dentro das colunas ali, ó Entendeu? O que eu puder Aonde entrar a graxa aí O cara tá colocando aí Olha aí, ó Positivo? Vamos lá preparar o fundo também O Paulo tá acabando de Acertar ainda essas duas portas aí Aí depois já vamos Aplicar o prime, né, galera? O fundo, para quem não sabe Bom, galera Então vamos passar o prime, né, rapaziada? O Paulo finalizou o lixamento aqui das portas A preparação Ficou filezinho Tá todo certinho Então agora é só Jogar o prime mesmo Aí, ó Só vou isolar aquela janela ali rapidinho Os vidros ali E já era Beleza? Aí jogou o prime E depois é só lixar e pintar, galera Eita! Demorou, mas chegou, hein? Tá demorando Mas vai chegar o momento De nós pintar essa gabine aí Positivo? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esconde a barriga, Silvio. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.